Fala líder, seja bem-vindo! Aqui é o Júnior Souza, criador do método Líder 360 com mais uma sacada de liderança e hoje, como eu prometi ontem, eu vou falar sobre o mundo corporativo. Mas o que exatamente do mundo corporativo? O mundo corporativo é um mundo dentro do mundo. Recentemente fui procurado por um rapaz que tem na faixa de uns 30, 32 anos e ele pediu para que eu pudesse contribuir com ele para ele se inserir no mercado de trabalho. Ele já tinha feito faculdade, MBA, já estava entrando numa pós e ele tinha intenção de mestrado, doutorado, enfim. Mas ele gostaria muito de entrar para o mundo corporativo. Quando eu olhei, eu pensei, o que será que ele quer do mundo corporativo? Vamos perguntar? Falei, olha, o que você espera do mundo corporativo? Não, eu espero entrar, pode ser num cargo analista, depois eu quero ir crescendo, depois eu quero me tornar um gerente júnior, gerente sênior, eu quero crescer no mundo corporativo. Então vamos a algumas considerações do mundo corporativo. O mundo corporativo, ele busca realmente pessoas que vão trazer soluções, que tenham o comportamento, o desejo de crescimento. Segunda coisa é que o mundo corporativo é um mundo dentro do outro mundo, ele tem algumas regras. Por exemplo, uma das primeiras regras do mundo corporativo, quando eu falo de mundo corporativo, entenda como multinacionais, como empresas de grande porte, ele entende que você precisa ter uma aparência, você precisa ter uma representatividade. Quando eu falo de representatividade e aparência, você pode estar questionando assim, mas Júnior, você está falando do que exatamente? Por exemplo, tatuagem. Eu uso tatuagem. Quando eu estou dentro de uma empresa, de uma multinacional, a primeira coisa que eu faço é esticar a manga da minha camisa, abotoar a minha camisa e tudo bem. O mundo corporativo pede isso. Por que eu vou criar casa e bater de frente? Outra coisa que bate muito de frente com o mundo corporativo, às vezes a pessoa quer usar um alargador de orelha, ela quer usar um brinco, alguma coisa. De verdade, de verdade mesmo. O mundo corporativo, ninguém vai falar para você assim, não, você não foi aceito porque você usa um alargador, ou porque você tem um brinco na orelha, ou porque você tem tatuagem. Não, ele simplesmente vai usar outro argumento. Mas entenda que quando você opta por usar uma camisa com a manga fechada, você tirar o alargador, você tirar o brinco, você ter uma postura, você vai ter maiores chances de estar dentro dessa empresa, dessa multinacional. Por que eu estou falando disso? Porque é a representatividade, você representa aquela corporação. Outra coisa importante dentro do mundo corporativo é que ele espera que você venha, além da disposição, do comportamento, do desejo, da curiosidade de crescimento, ele espera que você venha também com o desejo de contribuição. Quando você contribui com o time, com a equipe, com ideias, com sugestões, com questionamentos, você faz com que o time suba de nível. E não importa o cargo onde você entrar. Outra coisa super importante, esteja disposto a entregar algo a mais. As pessoas que têm resultados de crescimento dentro de grandes corporações é porque ela faz pelo menos 20% a mais do que as pessoas convencionais. Essas são algumas sacadas dentro do mundo corporativo e que não adianta você vir e me falar Ah, isso é preconceito. Ah, é porque isso é exploração. Ah, é porque a empresa só pensa em dinheiro. Isso é o mundo corporativo. Eu só quero esclarecer isso pra você pra que você venha disposto a engajar dentro dessa possibilidade. Pode mudar? Pode mudar. Seja questionador, traga questionamentos, traga possibilidades e quem sabe você pode ser o que vai fazer a diferença dentro do mundo corporativo. A princípio, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, da sacada de hoje e que você possa entrar em ação com consistência e alcançar os resultados que você estipulou pra sua vida. Deixa seu curtir, seu comentário aqui embaixo. A sua opinião pra mim é muito importante. Isso é um tema bastante polêmico. A sua opinião pra mim é muito importante. E eu vejo você amanhã com mais uma sacada de liderança. Lembra de se inscrever aqui no canal. Até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí E aí